...na mão. Então, uma coisa importante é saber que nós não estamos aqui e não é nada. Como nós sempre nos apresentamos de antiga, e dessa vez ficou a casa também da Secretaria de Administração, é interessante que todos nós prestemos muita atenção... ...e a gente tentou contribuir o máximo possível sem alterar aquilo que já vem ao longo dos anos aí, principalmente nos últimos anos. Então, basicamente, a quem desfilou, o CROFIC é o mesmo. Ele segue, se vocês forem analisar, uma numeração correspondente a cada instituição. Ela vai começar pelos lados da I, da número 1, às 9h50 da manhã, e ela também tem a posição de desfile, a posição de concentração que ela vai estar. Se vocês forem analisar aí, nós fizemos um sentido de desfile na consistência. ... 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 uma vez só. Então, à medida que cada escola vai chegando, desembarcando e levando, as outras que chegarem só vão encontrar um espaço vazio à medida da concentração uma hora antes, respeitando o eventual problema. Caso tenha uma escola faltou por algum motivo, precisa desse período de concentração para outra já entrar no lugar, para não acontecer de haver um barco no meio da avenida. Outro ponto aqui que é extremamente importante para todas as instituições que vão desfilar é não fazer nenhum tipo de evolução ao longo da avenida. Começou, termina lá no fundo. Sempre andando, sempre andando. Não fazer evolução. Evolução é aquele tipo de apresentações que a gente geralmente faz na frente do palanque. A gente chega com a confarra ou qualquer tipo de modalidade que nós temos na nossa confarra, de baliza, enfim. E em frente do palanque faz qualquer tipo de apresentação. Esse tipo de apresentação para o desfile, ele não é viável porque ele atrapalha muito quem lá está, principalmente as que não fazem evolução. As que não fazem evolução vai ficar parada, espera um desfile e depois ela passa reta. Então, vamos estabelecer para todas sem o desfile e sem evolução, sem nenhum tipo de apresentação na avenida. A apresentação andando não pode ser feita. O que não pode é parar a sua entidade para fazer algum tipo de evolução. Mesmo porque nós temos uma equipe por esse ano, nós não temos pouca gente na avenida. Os grupos parecem que diminuíram, mas a mensagem dura de pessoas. Então, nós não estamos aqui preocupados com o Brasil, mas não estamos com a nossa arte. Estão com a nossa arte. Se você não está com a nossa arte, ele está com a nossa arte. O que é que a nossa arte é programada para fazer alguma coisa? É uma arte para fazer alguma coisa. para o outro. Quando a escola da frente estiver passando no poste, a sua escola está no anterior a isso. É mais ou menos essa a distância. Se algumas instituições aqui não têm tão farra, se essa instituição não tem tão farra, pode até chegar mais perto da escola da frente para poder ouvir o som e marchar corretamente de acordo com a instituição que está na sua frente. Agora, que eu estou vendo aqui algumas que não tem, parece que não tem problema. Chega mais perto da escola da frente para ouvir o som e marchar bonitinho e sair todo mundo na mesma cadência, assim que está falando. A escola de outra, de repente o pessoal do exército ali libera tudo para a gente 9h40 e aqui o Largo de Alinhas não está pronto, mas o Rafael está. Então o Rafael está na frente, não tem nada de errado na frente, desde que esteja preparado. Então a ordem aqui é para a gente se organizar. Quebrou o ônibus. Por isso que a gente chegue uma ordem antes, para que todo mundo esteja preparado, pelo menos meia hora antes. Se acontecer do pessoal ali terminar o desfile mais rápido ou de uma escola, quebrou o ônibus, a pessoa tem que passar na frente. Ah não, a minha vai entrar aqui 10h27, eu não vou porque agora são 10h20. Se você está com a sua equipe pronto, entra. Deixa eu falar uma coisa também, que eu falei que eu acho que é legalidade do transporte nosso. Os ônibus que vão buscar as lojas das escolas, como todos têm, vamos marcar o ônibus vai estar 8h de ponto na frente da sua escola. Não importa, você está sabendo da técnica. 8h os ônibus estão lá, combinado. Porque aí pelo menos vocês ficam mais tranquilos de saber e não esqueçam, peguem o celular desse motorista. Tá bom? Às 5h da manhã, eu começo a passar uma barredura no local da Avenida Marina. A polícia militar veio hoje, né? Então, quem tem isso? Como é a polícia militar? De praxe, todo ano, às 5h da manhã. A INDEC se encontra, se tivesse alguém aqui, dá para... 5h da manhã, na Nourada do Rosário, se encontra com a polícia militar para fazer uma barredura no local. Ah, tá. Junto com a INDEC. Às 6h da manhã, ela começa a executar os bloqueios nas vias. E aí a gente já tem o nosso esquema operacional, né? Do nosso bloqueio isso aqui. Já pronto, preparado, já o esquema. Para todos os bloqueios das ruas que são necessários. A nossa maior dificuldade no passado da INDEC foi esse pedacinho, que eu estou falando. A gente vai evitar da Sul-Leste, todo mundo que vem da Sul-Leste, no carro, e pela Sul-Leste, aí foi aqui. Aqui a gente ficou muito preocupado com a gente, que é o sistema da policial. não aqui em frente, não sabe? Ah, tá. Ali no Sul-Leste, perto da policialha. As unhões que vão desembarcar, os ônibus que vão desembarcar os soldados, eles vão voltar ali pelo bosque, Valdemar Pascoal ali, pegar a Norte-Sul, vai lá para o Eximbo Maia e aguardar lá o embarque. Ótimo. Dos pesados, dos ônibus, né? Ótimo. E aí a ideia que esporta até atrás de netos e coisas. Deixa eu falar uma vez.